Boa pra nós família, tudo bem com vocês? Espero que sim, quero desejar um bom dia a todos aí que é inscrito no meu canal Quero mandar um beijão no coração de todos os inscritos, de todos os inscritos, de as inscritas, meninos e meninos Galera sem exceção do Brasil, certo família? Eu mesmo, Estevão Milgrau, vamos realizar mais um vídeo Nós que vai ser a continuação do vídeo anterior, que é lá no escurão de aula, então continua acessando família E deixa o like, certo família? Peço, porque é muito importante pro nosso canal Você tem que deixar o like, porque se você não deixar o like, a youtuber vai deixar de notificar vocês, correto? Deixa o like, participa, compartilha com os amigos e deixa o comentário Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa as notificações pra perder nenhum vídeo, certo? Pra vocês aí, eu sigo nas redes sociais meu parceiro Ander Grau, certo? O parceiro que encomendou as camisas e chegou as camisas pra ele, certo família? Então parça, tamo junto, vou deixar na descrição aí o canal e o Instagram do meu parça deste vídeo, certo família? Segue lá no meu Instagram também, Estevão Milgrau, segue na página E tamo junto, rapaziada, assiste esse vídeo aí, se é Estevão Milgrau aqui na voz Humildemente, começando mais um vídeo pra vocês Tei! Aqui é o Ander na voz, Ander do Grau na voz Tô passando no canal do meu parceiro Estevão Milgrau Pra deixar um salvão pra vocês E quero que vocês se inscrevam no canal dele O bicho é humilde, parceiro, sem palavras E pra finalizar, passe no meu canal lá, tô começando agora Dá uma atenção, rapaziada, se inscreve lá E me segue nas redes sociais Dá uma atenção, rapaziada E pra finalizar, acompanha o videozinho aí do escurão Escurão de aulas, rapaziada Até aí! Só rabiada do mal, né pai? Ai pai, cê é louco! Fala abaixo, bê! Mas tá com a mini-moto mais chave Tá quebrada, Davi, a viseira detona Dá atenção! Dá atenção lá no Face Não saiu o grauzão, mas vai sair agora Então dá atenção lá Davi Falconeri, né pai? Que fala! Fala abaixo Chama na falqueira do mal Não é parça, nós tá com o cap do manisteu Então nós vai encostar ali Nós vai mandar um grau nervoso, né pai? De direito Tirar o pé do freio aqui, né rapaz? Cê é louco, rapaz? Dá atenção Ó os louco vindo, rapaz? Então chama, rapaz, cê é louco, zão Quase que testar o freio, né rapaz? Quase que nós virou ali, né? Cê é louco, zão Agora saiu, rapaz, o grauzinho de leves, cê é louco, zão Então chama, né rapaz? Dei lado, né rapaz? Que fala! Corte, rapaz! Corte, rapaz, cê é louco, zão E não pode apertar o freio, né rapaz? Porque não pode confiar nesse freio a disco, né rapaz? Mas tá na minha quebrada, né parça? E aí? Tá piscando? Tá gravando? Fala abaixo! Cê é louco! Cê é louco esses menores nervosos, entendeu? Nós vamos mandar aquele chavuzinho, né, parça? Que nós gosta, né? A mais chave da quebrada, papai! Tem vídeo em Falconeri, dá uma atenção lá no Face lá, rapa, que logo mais tá saindo canal novo, entendeu, rapa? Vai sair o canal, parça, porque eu tô sem canal, cuzão. Então toma-lhe corte, né, rapa? Aquele corte brusco. Vai lá baixo, pai! Caralho! Na ladeira, né, pai que fala? Ah, deixa eu dar atenção no cerro aqui, né, rapa? Ai, rapa, cê é louco! É pra fora, né, rapa? Tá com os ferros, né, rapa? Aí é ruim quebrada. Corte, né, rapa? Meu parceiro aí, ó, cê é louco! O parceiro Carlinhos, né, pai? Que fala, cuzão! Vamos dar uma gravada na pontinha lá, né? Que vai arrumando o Carlinhos, né? Na gravação! Tá precisando de estar na voz, né, pai? Que fala! Então chame então, meu parceiro! Chama naquela, no neutro! Ai, pai, cê é louco! Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair! É, só dá uma gravadinha na febrada! É, né, parça? Dá aquela atenção, entendeu? Então fala abaixo com o meu parceiro, né, meu parceiro? No de lado, afemaria, cê é louco! Quem aguenta, quem aguenta? Ai, pai, cê é louco! Dá atenção no pence, rapa! Da videira! Detona na gravação! Chama no corte de giro! Tirou a tampa, né, pai? Cê é louco! Fala abaixo! Faltou só ligar, então toma e tal! Então nós ficamos por aqui, né, rapa? Af, esses dois... Ai, carlinhos detona, né, pai? Então fica aqui! E aí? Meus parceiros teus, né, rapa? Aí tá, não ligou, rapa? Tudo tracks, tudo tracks! Inscreve no canal lá, rapa! Tá ligado, rapa? Dá essa atenção aí, se inscreve no canal, escreve o meu grau, vamos partir de pouca aqui, dá um salto! Da hora, só um salto! E aí, que é isso? Vamos procurar um bravo! Dá um salto! Aqui, ó, quem tá aqui? Professor! Chama, molequinho, boa pra nóis! Inscreve no canal aí, deixa aquele like já pra tá fortalecendo! Segue o meu parceiro lá no Instagram, lá, como é que tá seu Insta? Guilhinho Elidio, dá atenção lá, rapaziada! Certo? Segue lá, rapa! Tamo junto! Tamo junto! Escurão de aula! Ó o grau! Seus louco! Aí! Bem 10 que fala, né? Aí, é bem 10 que fala, né? É bem 10 que fala, né? Toma! Verdocas! Pretoques! Toma! Tá lá abaixo! Tampa, tampa! Tampa do tanque tem que estar aberta! Ai! Mais um pouco, hein, Dan? Toma! Aí, ó! Aí, ó! Massa forte, rapa! Ó! Ai, caralho! Eita! Subiu, hein? Ó! Ó! Desce não! Desce não! Quase dou! Aê! Só fissura, rapaziada! É grau de 2? Ó! No cabo, ó! No cabo, essa foi, família! Tipo, sem apertar a embreagem! Eu aperto pra... Como os meninos falam! Mata na embreagem! Aí eu mato na embreagem pra ela nanar! Eita! Ó! Aí! Ó o grau no cabo, ó! Sempre tá embreado, ó! Tá embreagem, gente! Aí eu troquei o cabo, tá pelo, pai! Quebrou o cabo, ó! Tá mal duro! Quebra pulso! Agora! Chama no Comec! Então manda, manda! Vai! Brecha o SP! Tampa do tanque tem que estar aberta! Chave no chão! Chave! A chave! Ah! Aí, rapa! Dá um salve! Manda um salve aqui! Manda um salve pro canal! Estevam Mil Grau! Tá filmando! Manda um salve! Aí, Estevam Mil Grau! Depois vocês vão ver o vídeo lá, certo? Se inscreve no meu canal, Estevam Mil Grau! Tá na descrição do vídeo do Lincoln! Certo? 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 E aí, agora, Man? Dá aquela atençãozinha? Só pra tirar um print? Eueru fãaaaaay! Eueru fãaaaaay! Eueru fãaaaaay! Eueru fãaaaaay! Eueru fãaaaaay! Eueru fãaaay! Obrigado.